Música de introdução Música de introdução O que aconteceu no Wrestlemania em cima de tudo sobre o booking de Wrestlemania que parece que foi uma coisa que fez-me confusão a muita gente, incluindo a mim mesmo, sobre aquilo que se passou. Portanto, vamos começar pelo Pre-Show. Pre-Show sinceramente eu não tenho muito a dizer sobre isto. Foi um combate muito... Um combate... Um Pre-Show com 3 combates. O United States Championship Match com o Kalisto a defender com sucesso contra o Ryback. Para mim foi o melhor combate do Pre-Show. Foi um opener decente. Não foi nada de especial, mas foi um opener interessante... Diria que não foi um mau opener para o Pre-Show e para tudo o que veio a seguir. Depois, a Team Toro Olivas contra a Team Bad & Blonde foi... Pá, foi mau. Sinceramente não foi nada de extraordinário. Foi um combate muito pouco interessante de ver. Foi simplesmente para encher chorices, como se costuma dizer. Depois, o combate dos Dodis contra os Usos. Sinceramente este combate para mim foi muito confuso. Foi um combate com as coisas muito... Não sei. Parecia que havia uma descoordenação entre as duas equipas. Não havia nada de interessante. Não aconteceu nada de interessante. E depois, como já seria de prever, ganharam os Usos. A única coisa que tenho a dizer aqui em relação a este combate, para além do que já disse, é que... Parece que os Dodis, desde que vieram, ainda não fizeram nada. Ainda não serviu para nada o regresso dos Dodis. Porque pensei, bem, eles regressam. Vão ganhar o título a determinada altura. Não aconteceu. Não há perspetivas de acontecer. Agora, depois do WrestleMania já vimos um uso. Vamos ver aqui uma utilidade para os Dodis. Mas, em termos daquilo que aconteceu no WrestleMania, soube muito, soube a pouco, aquilo que seria talvez um culminar do regresso dos Dodis à WWE. Passou muito ao lado. Não só por terem perdido, mas até agora o regresso dos Dodis à WWE não trouxe-se muito. Portanto, tirando aquele entusiasmo inicial, não vi ainda nada de realmente fascinante. Gostava que o Bubba Ray Dudley tivesse a possibilidade de brilhar a solo. Mas isso já são outras conversas. Agora, entrando no card principal, fechando o pre-show, começa a WrestleMania, propriamente dita, e depois temos o combate pelo título intercontinental, o Leather Match. Mas, sinceramente, foi um combate que teve os seus spots do costume. Teve os seus spots engraçados. Gostei bastante do Roscadote com homenagem ao Dusty Rhodes, que o Stardust usou. Depois, pá, gostei, por exemplo, muito das interações do Sami Zayn com o Kevin Owens. Portanto, isto, para mim, teria sido o melhor combate que eles poderiam ter feito para o título intercontinental, para mim, seria o Sami Zayn contra o Kevin Owens na WrestleMania. Mas entendo que o Sami Zayn, estando há pouco tempo no main roster, não faria sentido para muita gente. Especialmente para os fãs que não veem NXT, ainda há uma boa parte de fãs da WWE. E não estou a falar da comunidade portuguesa, estou a falar mesmo, no geral, que não vê o NXT. Portanto, foi... Acho que este combate, apesar de não ter precisado de tanta gente, especialmente o Sin Cara, e aquele que acabou por ganhar o Zack Ryder, e foi aqui que eu comecei... Eu não tenho nada contra o Zack Ryder. Atenção, eu gosto do Zack Ryder. Só acho que esta conquista e este push momentâneo que o Zack Ryder teve este momento de WrestleMania, isto já vai com alguns anos de atraso, sejamos francos, porque o Zack Ryder mal aparece no Raw, e de repente ganha o título intercontinental no WrestleMania, quando ele parece que caiu de paraquedas no combate. Sinceramente, foi aqui que começaram uma série de swerves na noite, em termos daquilo que seriam os resultados expectáveis, pelo menos para mim. Portanto, fiquei surpreendido. Acho que toda a gente, ou quase toda a gente ficou surpreendida com este resultado. Seria desesperada uma vitória do Sami Zayn, o Kevin Owens a reter o título, ou uma terceira opção seria o Doff Ziggler ganhar o título. Mas, sinceramente, Sami Zayn ou Kevin Owens resumiam nas apostas de 90% das pessoas. De certeza, pelo menos. Depois, pronto, foi um combate que foi um bom inicio, depois de um kickoff da WrestleMania muito sem interesse. A coisa mais interessante que acabou por acontecer no pre-show foi mesmo a Alita a mostrar um novo título feminino, que deveria ser disputado mais à frente na WrestleMania, na Triple Threat. Para mim, isso foi o melhor momento do pre-show, sem dúvida. Depois, tivemos o combate do Agistals com o Chris Jericho. Foi um combate que foi interessante, mas, sinceramente, eu gostei mais do combate dele no Fastlane, por exemplo. E, mais do que isso, porque é que o Chris Jericho teve de ganhar este combate? Não faz o mínimo sentido. Mesmo tendo em conta o que aconteceu depois no Raw após a WrestleMania, eu continuo a achar que isto continua sem fazer sentido nenhum. Porque o Chris Jericho não poderia perfeitamente perder este combate e ser colocado naquela Fatal 4-Way no Raw no dia a seguir, sem ter uma perda em termos de credibilidade. O Chris Jericho continua a ser uma figura muito importante dentro do roster, e eu acho que o Agistals merecia a vitória aqui, sinceramente. Não percebo o porquê. Isto não é simplesmente pelo facto de... Não é só eu gostar do Agistals. A questão é que o Jericho está lá. Ele é part-timer. Está lá num tempo muito limitado. Depois volta à vida dele. E o Agistals vai estar lá o tempo todo. E é o pessoal que está lá o tempo todo que precisa das vitórias. Especialmente na WrestleMania, que é o palco em que supostamente se lançam as estrelas, que se começa a criar um legado, se quiserem, para novas estrelas na WWE. E eu acho que foi um erro da parte da WWE dar a vitória ao Jericho. Para mim foi um bocado de um balde de água fria. Porque eu, sendo fã do Agistals, estava um bocado na expectativa de o ver vencer. E este resultado para mim foi, na altura eu achei completamente ridículo. Porque não... Pronto, lá está. O Jericho não precisa desta vitória. E a derrota não o prejudicava propriamente. Portanto, não deu para entender. Depois, League of Nations contra os New Day. Para mim foi um combate fraquinho. Não foi assim nada de... Melhor que... Acabou por ser melhor que todos os combates do Pre-Show. Mas, sinceramente, foi um combate muito... 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 Fraquinho. Para mim não me disse nada. Eu não sou particularmente... Não sou particularmente fã dos New Day. Já disse isto algumas vezes. E parece que sou a única pessoa hoje em dia que não é fã dos New Day. A única coisa que eu gostei dos New Day foi mesmo o Gear deles. Em estilo Dragon Ball. De resto, não me disse nada. Depois... Há aqui duas notas. Porquê que os títulos não estiveram em jogo? Eu não o entendo. E porquê que os League of Nations tiveram de ganhar? Sinceramente... Não... Eu tinha previsto a vitória dos New Day. Porque acho que era o que fazia mais sentido. Os New Day estão muito... Estão over. Gosto só não deles. Eles estão over. Pá... Sinceramente... Se estão over. Se estão a ter este destaque todo. Que lhes dessem a vitória. A League of Nations não... Ninguém se vai lembrar da League of Nations daqui a uns tempos. A League of Nations... Já... Olhando também para o que aconteceu no Raw após a WrestleMania. Já... Deitou fora o King Barret. Portanto, é que parece que... Não sei quanto tempo mais aquilo vai durar. Isto não... Também não é um... Não é um... Um grupo com... 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 Credibilidade. Portanto... Sinceramente eu... Acho que a vitória aqui teria feito muito mais sentido para os New Day. Não me incomodou particularmente porque eu não sou muito fã de New Day. Mas... Acho que também... Acho que foi mais uma... Um dos resultados que não fez sentido. Depois temos aquele segmento com as lendas. Como o Shawn Michaels e o Mick Foley e o Steve Austin. Que... Pronto... Lá está. Foi... Para mim foi um dos melhores momentos do show. Foi... Ver estas lendas a aparecerem. Porque... Dá aquela... Nostalgia. E é sempre um momento... Bonito de... Para... Ouvir... O estádio a... A vibrar com a música de Stone Cold. Nós que estamos deste lado a assistir... Pelo computador. Vibramos com a música de Stone Cold. Do Shawn Michaels. Do Mick Foley. Depois de todos os momentos com... Que vão-se a distribuir os finishers. Acho que é sempre algo que fica bem. Que fica bonito. Mas isto podia ter sido feito... Mesmo com a vitória de New Day. Portanto... Eu continuo a achar que não fez muito sentido... A vitória da League of Nations. Depois... Tivemos... Um... Um combate... Que para mim foi uma grande desilusão. Sinceramente. O combate do Dean Ambrose com o Brock Lesnar. Ahm... De Street Fight para mim teve muito pouco. Ahm... Era um... Era o combate que eu tinha... Maiores expectativas para este... Para este... Para este pay per view. Acho que tinha tudo para ser uma... Uma verdadeira batalha. E... Eu lembro-me de estar a ver isto. E estar a comentar com um amigo... Ahm... Via chat. No Facebook. Ahm... Ele está a começar a aquecer. E... Quando ele estava a começar a sentir o combate a aquecer. O combate acabou. E... Sinceramente. Ahm... Eu fiquei... Completamente parvo. Para olhar para o... Para o ecrã. Isto já acabou. Isto vai... Isto vai... Isto acabou assim. Porque... Lá está. Foi muito... Muito... Desapontante este combate. Eu esperava imenso... Deste combate. Foi um... Foi... Foi... Primeiro rude... Golpe... Desta noite. Ahm... Se calhar... Não o primeiro. Porque fiquei também bastante chateado com a vitória do Chris Jericho. Mas este combate para mim... Ahm... Foi... Muito... Desapontante. Em relação às expectativas que havia... À volta dele. Depois... Deste combate... Tivemos... Aquele que para mim foi o melhor... Da noite. Foi o... Ahm... A Triple Threat Match. Pelo novo... Women's Championship. Ahm... Para um combate... Foi... Foi muito bom. Ahm... Sinceramente eu gostei muito. Mostra... Claramente... E eu acho que este combate... Mais do que a qualidade... Foi o sim... O sim... O sim... O simbolismo... Ahm... Não só o novo título... Mas mostrar que... Está a ser dado destaque... Às novas... Wrestlers... Não é às divas... É às wrestlers... E eu acho que isto para mim é muito importante... Porque... Está na hora de valorizar... Ahm... As senhoras como talentos... Tal como os homens... Ahm... Dizer... Mostrar que elas têm talento... Mostrar que elas podem fazer... Tudo... O que os homens fazem... Ahm... E que podem também ser... Ahm... Capazes de... De ter bons combates... Muito bons combates... Excelentes combates... Como já vimos por exemplo... No NXT... Várias vezes... E continuamos a ver... Ahm... Takeover... Ahm... Após takeover... Do NXT... Com combates de... Femeninos muito fortes... Ahm... Que podiam perfeitamente ser main event... Do show... E já foram uma vez... Ahm... Em Brooklyn... Depois... Ahm... E que tivemos a Charlotte a ganhar... É verdade... Ahm... A Charlotte ganhou... Eu fiquei chateado... Muito chateado... Este foi outro... Outro dos... Dos... Dos momentos... Que por mim foi chave no show... Que... Me incomodou... Visivelmente... Porque... Em termos de booking... Não fez o mínimo sentido... Tivemos um... Um booking... Que nos dizia... De caras... Ahm... O tempo todo... Que... Ahm... Fragilizada... E talvez em fim... Em fim de linha... Do reinado dela... Ahm... Tudo apontava para a vitória da Sasha Banks... Até que... Não foi desta vez... Ela... Ela teve aquela entrada... Ahm... Com o Snoop Dogg... Não... Não... Não sou... Particularmente... Fã do Snoop Dogg... Mas... Ahm... Lá está... Todo aquele espetáculo... A volta da Sasha Banks... Ahm... A homenagem que ela fez... Com a... Com as... Ao Eddie Guerrero... Com aquelas calças... Ahm... O Frog Splash... Que ela fez durante o combate... Tudo faria... Ahm... Que seria a Sasha Banks... Ahm... A conquistar o título... Ahm... E para mim... Eu não tenho nada contra a Charlotte... Contra o talento da Charlotte... Nem contra o talento da Becky Lynch... Mas para mim... Se há alguém que merecia ter tido esta... Esta honra de ser a primeira campeã... Deste novo título... Para mim teria sido a Sasha Banks... Sinceramente... Não entendi... Porquê que ganhou a Charlotte... Ahm... Parece que foi mais... Ahm... Tivemos o arrastar daquilo que temos visto ultimamente... Que é o... Basicamente o Ric Flair... A permitir... Ahm... Que a Charlotte vença os combates... Não... Sinceramente já estou... Eu e muita gente já estamos um bocadinho... De todas as partes disso... Porque nós sabemos que a Charlotte tem talento... E que ela pode valer por ela própria... E... Lá está... Este... Constante envolvimento do... 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 Do Ric Flair... Não está... A meu ver... A ser positivo... Nesta altura... Acho que já... Havia necessidade de ela progredir... Da personagem progredir para além disso... E... Talvez tirar o... O... O Ric Flair de cena... Porque... Sinceramente já não se justifica... E o destaque tem de estar... Nelas... E não... No Ric Flair... Ver quando é que ele vai fazer alguma coisa... Que dê... Que possa dar a vitória a Charlotte... Portanto... Eu acho que... Não fica fechada a porta... De forma alguma que a Sasha ganhe... O título... Mais à frente... Até porque foi a Becky Lynch... Que... Acabou por ser... Por sair derrotada... Digamos assim... Portanto... A Sasha não... Estando envolvida na decisão do combate... Acaba por ser protegida... Mas... Eu acho que faria todo o sentido... A Sasha ter ganho o combate... Porque... O Booking estava claramente... A apontar para a Sasha... E depois tivemos mais este swerve... E... Até agora... Olhando para este... Para o card... Para o card principal do show... Até agora... Eu... Eu olhava... Pronto... Tirando... Tínhamos aqui o... Isto fazer recapitular um pouco... O combate do título intercontinental... Não esperava de todo o Zack Ryder... Sinceramente... Que isso foi o swerve número 1... Tivemos o combate do Agents House com o... Com o Jericho... Swerve número 2... O combate da League of Nations com o New Day... Swerve número 3... O combate do Dean Ambrose com o Brock Lesnar... Não foi um swerve... Mas sinceramente... Foi um combate muito desapontante... Ahm... Depois... Tivemos este combate... Das divas... Que para mim... Acabou por ser um swerve também... Porque o... Todo o... Todo o... É... 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 De certa forma entendo... Mas o Booking não estava a apontar para este final... Ahm... Estou a falar da Well in a Cell Match do Undertaker com o Shane McMahon... Ahm... Foi um combate que começou muito lento... Ahm... Eu não tinha muitas expectativas para o combate em si... Pá... O... Teve... O Shane McMahon teve aqueles... Spots do Coast to Coast... E... Atirar-se de cima da Sela... Que aquilo para mim foi... Brutal... E qualquer pessoa... Deve ter ficado... Com o queixo no chão... Porque... Pá... As pessoas envelhecem... E... E... Que não é algo que qualquer pessoa faça... Ahm... Portanto... Sinceramente... Eu... Acho que há... Há que dar o respeito... Ao Shane McMahon... Por... Ainda... Fazer isto para nós... Porque... Muitas vezes nós não temos noção... Porque... Se é verdade que... Se quiserem olhar para as formas... Para as coisas de uma forma... Ahm... Queifebesca... Se quiserem... Ahm... Eles estão a fazer aquilo para ganhar o combate... Não... Eles estão a fazer aquilo para nos entreterem... E... E... Eles estão ali a sacrificar bastante... Eu não tenho a mínima dúvida... Que o Shane McMahon... Ficou... Com... Dores... E... Talvez... Nó duas negras... Também... Daquele... Daquele salto... Que foi... De loucos... Ahm... Portanto... Acho que... Devemos respeitar estas... Estas... Ahm... Situações... E... Mas... Depois tivemos o resultado do combate... Que eu acho que... Muita gente tinha aquela dúvida de... Ok... De um lado temos o Booking... Que aponta tudo... Para a vitória do Shane McMahon... O Shane McMahon tem de ganhar para as coisas mudarem... Na WWE... Mas depois temos o... O... Do outro lado temos o Undertaker... Que... A streak já... Já foi... Já ardeu... Ahm... E que sentido é que faz... Ele agora perdeu para o Shane McMahon... Ahm... Sinceramente... Eu acho que fazia mais... Ahm... Sentido... A vitória do Shane McMahon... Por tudo que era o Booking... Ahm... Fiquei desiludido... Porque lá está... Ahm... A WWE... Por esta altura no Pay Per View... Tinha feito... Todo este Booking... Ahm... De uma série de combates... Que apontavam para um resultado... E depois... Aparecia-nos outro... E... Sinceramente... Não... Não fiquei... Satisfeito com o final... Embora este resultado... Embora este combate... Melhor dizendo... Tenha tido muita nostalgia... Justamente... Grande nostalgia envolvido... Pelo menos para mim... Mais do que o combate... Ahm... Foi... Reviver algumas das coisas que... Nós... Que eu e muitos de vocês... Se calhar também costumávamos ver... Há uns anos atrás na WWE... E que agora parece que tivemos esta viagem ao passado... Ahm... Sinceramente... Foi um... Foi uma viagem que foi agradável... Não foi um combate... De topo... Não foi... Um resultado... Se calhar... Satisfatório para muita gente... Mas foi... Teve os seus pontos positivos este combate... Depois... Ahm... Tivemos a Andre the Giant Memorial Battle Royal... Ahm... Ahm... Ah está... Um combate que não teve grande interesse em si... Ahm... Tirando... Vermos ali o DDP... Ahm... Mas depois temos o... Tivemos o... Tivemos o... Tivemos muitos jobbers... Muitos jobbers no combate... Não houve ali propriamente... Muita... Gente interessante... Ahm... Eu... Estava a ver por acaso... Tinha previsto... Vai ganhar o Big Show... Ou vai ganhar o Kane... Ou aparece ali o Braun Strowman... E ganha o combate... Ahm... E... Aparecer ao pé do... Do... Do Cesar... E do Big Show... Na lista dos vencedores... Da Battle Royal... Acho que é muito... Bom... Para o... Para o... Para o Baron Corbin... Eu não esperava que o Baron Corbin... Fosse vencer... Mesmo que ele aparecesse no combate... Eu não estava a esperar que ele vencesse... Ahm... E sinceramente... Eu espero que ele agarre a oportunidade... Porque agora... Estando no main roster... Ele tem... Tem muito pela frente... Ahm... Acho que ele... Isto... Mais do que está a falar no combate... Porque o combate em si... Não tem muito para dizer... Apareceu ali o Shaquille O'Neal... Que... Sinceramente... Para confrontar o Big Show... Para mim aquilo não... Pronto... Lá está... Não é uma coisa que eu valorize... Se calhar... É uma coisa que parece que é muito mais... Virado para o público americano... Ahm... Do que propriamente para alguém que está aqui em Portugal... Ahm... Ahm... Ou em qualquer outra parte do mundo... Que não nos Estados Unidos... Mas... O combate em si... Não a manteve assim nada de muito interessante... Ahm... Mas falando do... Do Baron Corbin... Acho que ele estando no main roster... Tem muito mais... Possibilidade de brilhar... E de... Também cobrir... Ahm... Tapar algumas... Algumas das suas... Lacunas... Em termos de... De... Capacidades dentro do ring... Que... Pronto... Que... Que se vê que tem ali... Algumas... Algumas fraquezas... Em termos técnicos... Relativamente a outras pessoas... Que estavam no NXT... Mas... Ele sendo um big guy... Ahm... Alguém que... Que está a melhorar... Claramente em termos de... De promos... Que está também... Que também melhorou... Digamos... Dentro do ring... Ele também melhorou muito... Ao longo de 2015... Para mim... Foi uma das... Uma das... Agradáveis surpresas... Porque... Se bem se lembra... O Baron Corbin... Não há muito tempo... Ele era uma squash machine... Basicamente... Não... Não víamos nada acontecer... Com o Baron Corbin... E... A partir do... Do... Takeover... A Brooklyn... Do... Do ano passado... Vimos... Muita... Muita evolução... Do Baron Corbin... Não foi... Pronto... Ele não se tornou... Um... Um fenómeno... Mas... Claramente evoluiu... E claramente agarrou... Aquilo que... Que era a oportunidade... E a confiança... Que... Estava a ser depositada nele... Depois... Tivemos o... O segmento com o The Rock... E... Com... A White Family... E depois com o Sina... Ah... O Sina regressou... Sinceramente... Eu quando... Eu quando vi o The Rock... Senti aquela emoção... Ah... Do... Do The Rock... Pronto... Porque lá está... A música... Ah... É sempre agradável ver o The Rock... Eu sinceramente por esta altura do... Do... Do Pay Per View... Já não me lembrava que o The Rock ia aparecer... Vou ser muito sincero... Ah... Ah... Porque eu estava a ver... Eu estava a ver o... O Pay Per View... Nesta altura já estava... Muito desanimado... E... Isto... Lá está... O Pay Per View tinha... Conseguido desiludir bastante até aqui... Não tinha sido nada... Ah... Não tinha acontecido... Muita coisa de emocionante... Não tinha aquele... Sentimento... Aqueles... Feeling... De Wrestlemania... Ah... Portanto... Eu estava a espera de ver algo... Que... Que me entusiasmasse... E depois... O The Rock aparece... E depois... Simplesmente... Temos a White Family... Também... A interromper o The Rock... E... Pronto... A partir do momento que começou a ver... A White Family aparecer... Acho que... Ninguém estaria a acreditar... Que a White Family ia atacar... O The Rock... E ser bem sucedida... Ah... E não só... A coisa... Já estava a correr mal... Com o The Rock ali... Como depois aparece o John Cena... E as coisas aí... Ficaram mesmo mal... Ah... Enfim... Ah... Foi... O Eric Rowan a ser derrotado... Em 6 ou 7 segundos... Ah... A White Family ficou... Lá está... Muito mal visto... Acho que... Sinceramente... Não... Na altura... Fica muito chateado com isto... Porque... Enfim... Ah... Eu gosto bastante da White Family... Particularmente do... Do Bray Wyatt... Ah... E do Luke Harper... Apesar do Harper estar agora lesionado... Mas eu gosto muito do Bray Wyatt... Eu acho que isto não ajudou nada... A... A imagem do... Do Bray... Hum... Sinceramente... Eu... Em termos pessoais... Eu não sou o maior fã do Cena... E eu... Comentei isto com tanta gente... Eu a pensar... É pá... Finalmente vou ter uma Wrestlemania... Sem ver o Cena... A aparecer... E o Cena aparece... É pá... Foi outra das coisas que me chateou... Sinceramente... Porque... Caramba... É que todas as Wrestlemania... Me estou tendo a levar com o Cena... Ah... Enfim... O... Eu acho que não há necessidade... Estes segmentos são giros... Mas perdeu-se aqui... Por exemplo... Uma oportunidade de fazer o Cena virar heel... Ah... Foi uma coisa que... Cheirou muito a enterro... Para... Os talentos que estão ali sempre... Basicamente... Que são... A White Family... Ah... Que a meu ver... Ainda não teve... Um... Uma real oportunidade... De se destacar... Ah... Desde que teve a rivalidade... Com o Shield... Para mim... A White Family... Nunca mais fez nada... De realmente interessante... Ah... Enquanto grupo... O Bray White... As rivalidades... Que tem tido... Tem praticamente... Todas corrido mal... Para o lado dele... Portanto... Eu não... Eu gostava de ver... Outro tratamento... A White Family... Depois... Tivemos aquele Main Event... Que foi uma coisa mesmo... Brutal... Ah... Que... Pronto... Lá está... Era o que se esperava... Toda a gente estava a prever o... Que o Roman Reigns ia ganhar o título ao Triple H... Ah... Eu nesta altura... Já estava completamente desligado do show... Eu já não... Eu... Reagi à entrada do Triple H... Porque... Caramba... É a entrada do Triple H... E é sempre... Um... Um dos pontos altos do... Do show... Mas... Sinceramente... Foi um... Um combate muito... Ah... Muito lento... Teve... Lá está... Parecia que... O público também não estava interessado... Ah... Eu não estou a falar só dos chants... Estou a falar... Pá... As pessoas não estavam ligadas... Não estavam... Ah... Ligadas ao... Ao combate... Parecia que... Havia um... Um sentimento de desilusão... Ah... Portanto... Depois também desligarem os microfones... Ao público... Para não se ouvir... Ah... Os apupos... Ao Roman Reigns... Ah... Acho que... Este... Dificilmente... Este main event... Teria corrido pior... Ah... Do que... Do que foi... Ah... Sinceramente... Não... O... O... O Roman Reigns ganhar aqui o título... Foi demasiado óbvio... Como... Boa parte do percurso tem sido do Roman Reigns... Ah... O Roman Reigns... Para mim... Para muita gente... Não... Não é... Não é... Babyface... Não é... Babyface... Que vai... Que vai resultar... Ah... E a WWE quis insistir nisso... Insistiu nisso... E... E... A brincar... A brincar... O Roman Reigns já é... Um... Three time... WWE World Heavyweight Champion... Ah... Nunca ninguém ganhou... Ninguém... Ganhou sequer duas vezes... O WWE World Heavyweight Champion... Desde que... Azonificaram os títulos... E o Roman Reigns já o ganhou três vezes... Pensem nisso... É verdade que o Roman Reigns tem tido reinados... Os reinados dele foram curtos... Ainda não sabemos qual vai ser a duração deste... Mas os reinados foram curtos... Mas ele já ganhou por três vezes o título... E é isso... E... E... Mais do que o... Saber quantos dias... Ele teve de reinados... É as vezes que ele teve o título... É isso que... Que é referido... Pelos comentadores... É isso que... Basicamente... As pessoas lembram... É quantas vezes ganhou... Ah... Agora... Se ele merece... Se ele merece... Ah... Ah... Sinceramente... Não... Não... Estou a ver muito... Ah... Muito... 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 Estou a vislumbrar muito... As soluções positivas... Para o Roman Reigns... Ah... Sem ser ele... Virar Hill... Ou... Fazerem... Pá... Acima de tudo... Mais do que virar Hill... Deem-lhe um booking... Ah... Decente... Ah... Em que... Ele consiga... Ah... Interagir com o público... Ah... Em algo que pareças no hino... E que não pareça que... Ok... Nós... Escrevemos isto aqui para ti... Tu vais lá fora... E... Falas com eles... Dizes estas coisinhas... E... Pronto... Porque... Parece tudo muito forçado... Parece... Muito pouco orgânico... Eu acho que é isso que... Que falta ver... Obviamente... Um... Um Roman Reigns... Com aquilo que tem de ser... Que é um... Um... Um badass... Que... O pessoal olha para ele... O pessoal pensa... Este homem é selvagem... E... Nós não vemos isso... Nós vemos um... Uma pessoa que... Ok... Eu sou uma... Posso parecer uma besta... Mas eu sorrio muito... E... Eu gosto muito de vocês... E não sei o que... Não é isso... Que eu estou à espera no... No Roman Reigns... E enfim... Isso já é algo que está muito batido... Até... Dito por mim... Portanto... Ah... No geral... O Pay Per View... Foi uma desilusão... Sinceramente... Em termos daquilo que seria... Espectável para uma Wrestlemania... Foi muito abaixo... E... Então se formos... Olhar para aquilo que foi o... Foi uma... Que seria uma comparação... Do... Desta Wrestlemania... Que o NXT TakeOver Dallas... Foi... O NXT TakeOver Dallas... Foi o dia... E isto foi a noite... Ah... Porque... O Wrestlemania... Ficou muito aquém... Daquilo que seria de esperar... De uma Wrestlemania... Da maior Wrestlemania... Até agora... Portanto... Sinceramente... Eu não... Não fiquei nada satisfeito... Com este... Com este... Com este evento... O Booking... Não fez sentido nenhum... Em quase todos os combates... Ah... Portanto... Eu... Não tenho muito mais a dizer... Gostava de saber... O que é que vocês acharam... Da... De Wrestlemania... Qual foi... O... A parte do show... Em que o Booking... Fez menos sentido para vocês... Ah... Como é que vocês teriam feito... Ah... Em termos de resultados... Neste evento... Podem responder... Obviamente... Nos comentários... Ah... Depois... Podem também... Ah... Sugerir temas... Para o próximo... Members Talks Too Much... Ah... Porque... Agora estamos... Ah... Numa altura... Sem... Sem... Dos reviews... Da WWE... E eu não tendo um... Um tema definido para o próximo... Episódio... E vocês podem sugerir... Sinceramente... Eu acho que... Vou abrir um... Vou... Vai ser depois aberto um post sobre isso... Ah... Para serem vocês a sugerir... O tema... Do Ambrose Talks Too Much... Número 65... Ah... Que será o próximo episódio... Ah... Aproveitar esta parte final... Do... Do episódio de... De... De hoje... Para vos dizer que... Podem... Já agora... Seguir... Ah... Não só... A minha página... Obviamente... Em facebook.com.br Ambrose Oficial... Ah... Como também... O meu twitter... At Ambrose... E também... Obviamente... Seguirem... O... O Smartdown... Em facebook.com.br Smartdown Oficial... Ah... O canal do Smartdown... Em youtube.com.br Smartdown... E... Wrestling.pt... Obviamente... Onde está... Como também... Todo o conteúdo do site... Ah... Mas eu queria... Focar numa... Em algo... Em particular... Que é o Canto New Japan... Ah... Que é um... Um espaço que é feito... Que é escrito por mim... Ah... Sobre a New Japan Pro Wrestling... Ah... Sobre os... Sobre o... Particularmente... Até agora... Sobre os eventos... A antevisão e análise... A análise aos eventos... Da New Japan... Ah... Em formato de escrita... Portanto... Se vocês... São fãs da New Japan... Passem por lá... Deixem os vossos comentários... Se não são fãs de New Japan... E gostavam de experimentar... Ah... Eu digo... Experimentem... Porque... Eu quando comecei a ver New Japan... Foi precisamente... Eu estava desiludido... Com o produto da WWE... E... Houve um tal... De João Basília... Que me deu o empurrãozinho... Não sei se vocês o conhecem... Mas ele me deu o empurrãozinho... Na altura... Porque eu assistia... Ao... Ao... O Battle Royal... E ao Smartdown... E tive aquele... Empurrãozinho... Da parte dele... Sem ele saber... Que ele estava a sugerir... Para as pessoas... Darem oportunidades... Outros produtos... Para experimentarem coisas novas... E eu experimentei a ver a New Japan... E... Foi na altura do... Penso que foi na altura do... Do Batista... Ter ganho... O Royal Rumble... Que eu... Aquilo para mim... Tinha sido uma das maiores banhadas... Que eu tinha levado... Em termos de... Pronto... Em toda a altura... Em todos os tempos... Em toda... A minha... A minha aventura... Como fã de WWE... Eu estava bastante desiludido... Com o produto... E dei uma oportunidade... A New Japan... E... Desde então... Sigo New Japan... E... Sinceramente... Para além do NXT... É aquilo que eu mais gosto... De acompanhar... E que tento acompanhar... O mais de perto possível... Portanto... Podem experimentar... Passar pelo canto New Japan... Podem também... Se quiserem... Começar a seguir New Japan... Podem fazer... Como já têm feito... Algumas pessoas... Ultimamente... E... Contactarem-me... Através da minha página... Em... Facebook.com.br... Embroso oficial... Como já vos disse... Estamos a chegar... Aos 500 likes... E depois... Podem colocar... As vossas perguntas... Sobre a New Japan... Eu tenho todo o gosto... Em responder... Posso vos mandar... Vídeos de combate... Tudo o que vocês quiserem... Para se... Ambientarem algo novo... Ou pelo menos... Experimentarem... Não estou... Querer... Impingir nada a ninguém... Vocês só acompanham... Aquilo que quiserem... E aquilo que puderem acompanhar... Mas se quiserem experimentar... Eu lá estarei... Para vos... Guiar... De alguma forma... Portanto... Podem encontrar... Todos os... Todos os episódios... Do Canto New Japan... Em... Wrestling.pt... Barra... Canto New Japan... Basicamente é isso... Podem... 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 Também... Esperar... Um... Ambroso Talks Match... Semanal... Como eu disse... Próximo Ambroso Talks Match... Será... De... Será um tema... A vossa escolha... Espero... E será apenas um tema... Portanto... Depois quando abrir o post... Vocês... Darão por isso... E... Poderão dar as vossas sugestões... E eu a partir daí... Vou escolher o tema... Para o próximo... Ambroso Talks Too Much... Portanto... Até lá... Fiquem bem... Boa semana... E já agora... Não percam... Se... Se ainda não tiverem visto... Por esta altura... Não percam... O... Invasion Attack... Da New Japan Pro Wrestling... Que será... A análise... Esse evento... O próximo... O tema do próximo... Cantinho de Japan... Portanto... Muito obrigado... Deixem as vossas opiniões nos comentários... E continuem a seguir... O... Ambroso Talks Too Much... Tchau... Tchau...